Sinto saudade demais Lembrei andando na rua Quando eu passo a vana Saudade demais Se aquela casa continua Saudade demais Sendo a que eu gosto Lembrei andando na rua Quando eu passo a vana Saudade demais Se aquela casa continua Saudade demais Sendo a que eu gosto Ela me chama pra subir Não vou mentir Eu já cansei de fugir Mas cuidado com a saudade E o apego que isso pega mal Eu li seu nome Lembrei de tudo A vida é um gancho E eu não sei se fui pescado E dar pra saber Talvez eu faça parte daqui E repetir só seja mais uma fase De relembrar e ter que se partir E nem de longe eu vejo que Se sou mais não me vejo mais Capaz de ter comigo aqui Alguém como você Lembrei andando na rua Quando eu passava na sua casa Aquela casa continua Sendo a que eu gosto mais Lembrei andando na rua Quando eu passava na sua casa Aquela casa continua Sendo a que eu gosto mais Olha onde eu vim para Acabei vindo aqui Saudade demais, senti saudade demais Cê me devolve, saudade demais O gosto que eu sentia falta, saudade demais Até pensei que eu era frio, saudade demais Talvez eu esteja errado, ainda vai saber Talvez eu faça parte daqui E repetir só seja mais uma fase De relembrar e ter que se partir E nem de longe eu vejo que Se sou mais não me vejo mais Capaz de ter comigo aqui Alguém como você Demais Lembrei andando na rua Quando eu passava na surca Se aquela casa continua Saudade demais, sendo a que eu gosto Demais Lembrei andando na rua Quando eu passava na surca Se aquela casa continua Saudade demais, sendo a que eu gosto Demais Saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Demais Saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Embrei andando na rua Sinto saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Sinto saudade demais Embrei andando na rua Embrei andando na rua